Pois é, mas para quem não vai viajar, pelo menos por enquanto, não vai realizar esse sono, cuidado, hein? Você tem entre 25 e 59 anos, é homem, renda de até dois salários mínimos. Cuidado, esse é o perfil mais comum da vítima de fraude, mas não é o único perfil. Não é isso, Evelyn Avancini, boa tarde. Certo, Aldo, é isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos os idosos. Os idosos com mais de 60 anos também estão nessa lista, além de pessoas com renda de até cinco salários mínimos e acima de dez salários. Sobre este assunto, sobre essa pesquisa, que eu converso agora com Marcelo Quecligian, que é presidente da Unidade de Combate a Fraudes da Serasa Experian. Boa tarde, Marcelo. Por que esses perfis são os preferidos dos fraudadores? Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, na verdade, é simplesmente pelo fato das pessoas mais novas terem acesso ao crédito fácil. E se você pensar nos mais idosos, que também agora têm acesso a crédito através dos empréstimos consignados. Então, são alvos fáceis para esses golpistas que, na verdade, falsificam a identidade desses consumidores, fazendo-se passar por eles e aí conseguir crédito nas instituições financeiras. Essas são as fraudes mais comuns? Utilizar esses documentos falsos em comércio, em lojas? Claro, esse é um tipo de fraude bastante difundido aqui no Brasil, infelizmente. E ela começa, se a gente puder dar uma dica, ela começa com o cuidado que o consumidor tem com os seus documentos. Então, a gente sempre diz que deve-se cuidar do seu CPF como você cuida da sua conta corrente e do seu cartão de crédito. Você não sai por aí informando a sua conta corrente. Então, você tem que ter esse mesmo cuidado com o seu CPF, seu RG, seu nome, telefone, endereço, assim por diante. Então, esse tipo de fraude começa quando você perde o seu documento, por exemplo, e aí uma pessoa com má intenção captura esse documento, vai numa instituição financeira e se faz passar por você, abrindo contas correntes, tirando cartões de crédito, fazendo transações de empréstimos nas instituições financeiras. E você só vem a perceber que essa fraude foi feita muito tempo depois, quando esse golpista, então, deixa de pagar esse serviço contratado. E as pesquisas apontam que a região sudeste é a principal nesse tipo de fraude? É, a região sudeste é a principal região que sofre esse tipo de fraude, mas também outras regiões do Brasil também sofrem, principalmente na idade de 29 a 56 anos. Ok, muito obrigada, Marcelo. Aldo, é com você. Obrigado, Evelyn, pelo alerta, hein? A gente continua falando.